Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu vim cá falar de uma coisa chata que anda acontecendo hoje e que tá me deixando extremamente irritada e eu vou falar desse assunto aqui. Mas antes de falar desse assunto, tem muita gente nova aqui no canal, que tá chegando agora, que não me conhece direito. Eu já tenho esse canal há mais de oito anos, fiz uma pausa, voltei, tem quase um ano que eu voltei a gravar vídeos, a gravar passo a passo. Então muita gente não me conhece, não sabe como é a minha rotina. Então meu nome é Jaquelice Viana, tá? Todos me conhecem aí por Jaque. Eu sou mãe de duas crianças, tá? Uma de dez anos, de doze anos, outra de um ano e oito meses. Na minha casa são seis pessoas, tá? Sou eu que lavo, passo, cozinho e faço todas as tarefas domésticas, o meu marido trabalha o dia inteiro, só chega em casa à noite. Meu esposo leva minha filha para a escola e eu busco e eu fico com meu filho Nicolas o tempo inteiro. Não tenho parente perto e não tenho ninguém para me ajudar com ele, tá? E o que tá acontecendo ultimamente é porque o meu WhatsApp fica disponível para quem tem dúvidas aqui no canal. E o que tá acontecendo, o que tá me desagradando muito é a respeito do horário que as pessoas têm mandado mensagem para mim, tá? Eu tenho recebido mensagens de meia-noite, duas horas da manhã e são perguntas num tanto, digamos, complicada, tá? Eu tento responder o máximo de pessoas que eu consigo. pra quem não sabe, eu tenho uma empresa, eu sou microempreendedora individual, eu tenho um meio, eu tenho CNPJ, eu pago imposto de tudo que eu pinto e vendo, tá? Trabalho com encomendas, trabalho com pronta entrega, tá? E administro a minha casa toda. Então, quando eu falo pra vocês que eu sou uma pessoa ocupada, porque realmente eu quase não tenho tempo. Essas olheiras aqui, gente, ó, é de levantar muito cedo e dormir muito tarde pra dar conta de tudo, tá? E o que... Pessoas tão me mandando mensagem, gente, o tempo todo, fora do horário. E o problema não é a questão das mensagens, é o tipo de mensagem que eu ando recebendo, tá? Tem um monte de artesãs aqui no YouTube que se diz artesãs, mas não se agem como profissional. Na verdade, são como sanguessugas que ficam querendo tirar proveito de todo mundo que acha pelo caminho, tá? Algumas pessoas têm me mandado mensagem, não se identifica, não dá bom dia, não fala de onde conheceu o meu trabalho, trabalho, apenas manda mensagem desta forma. Me manda uns riscos aí, desse jeito. Duas horas da manhã. Quando eu mando os riscos, teve um caso, vou citar um caso pra vocês. A pessoa me mandou mensagem de áudio falando, me manda uns riscos aí. Eu respondi pra ela que naquele momento eu tava ocupado, que à noite eu tinha mais tempo, que eu ia procurar uns riscos e ia mandar pra ela. Mas já falei que no meu telefone eu não armazeno risco, porque o meu telefone não comporta eu ficar guardando risco, tá? O único risco que fica no meu telefone é na minha última aula que eu fiz lá no YouTube. Depois eu já posto na rede social e eu deleto, porque eu preciso de espaço pra gravar pra outras coisas. A pessoa não satisfeita me ligou três vezes. Eu desliguei porque eu estava fazendo almoço. Ela ligou novamente, eu falei pra ela, eu estou fazendo almoço, quando eu tiver tempo eu vou procurar e vou te enviar. Quando foi a noite, na minha hora de descanso, depois que o meu filho dormiu, já era nove horas da noite, eu procurei algum risco e mandei pra ela os riscos, inclusive, de bonequinhas que tinha no meu celular. Sabe o que ela me respondeu? Eu não quero esses riscos, não. Eu quero de flores e de jarro. Então, assim, gente. E não satisfeita, no outro dia ela mandou mensagem nas minhas redes sociais todas, áudios embolados que eu nem conseguia entender. Então, gente, eu estou sendo bem sincera com vocês. Isso está me cansando, tá? Porque eu tiro tempo pra ficar com a minha família, muitas das vezes, pra responder mensagens e vem essas artesãs que gostam de sugar das outras pessoas. Os riscos eu posto em todas as minhas redes sociais, tá? Já fiz vídeo ensinando como procurar o risco. Já criei uma pasta lá no grupo do Facebook só pra quem pegar risco. Já criei um grupo de WhatsApp onde eu posto os riscos. As pessoas entram e saem. Mas preferem ir no meu privado, pedir pra mim e ir lá apanhar o risco pra elas. Gente, eu sou ocupada, eu não tenho muito tempo. Então, assim, se você está com preguiça de procurar um risco na minha rede social, é porque você, infelizmente, não está com vontade de pintar peças. Se você estiver com vontade de pintar, deixa a preguiça de lado e vai fazer suas pesquisas. Eu ajudo todo mundo na medida do possível, tá? Só que, assim, tem horas que eu não posso responder naquele momento. A pessoa tem que ser paciente e aguardar um pouquinho, tá? Porque, às vezes, as pessoas não percebem. Eu recebo cerca de 150, 200 mensagens por dia. Agora, eu tenho que cuidar da casa, do marido, da minha empresa, das minhas encomendas. E ainda tenho que receber umas mensagens onde a pessoa não te dá bom dia, a pessoa não se identifica, que é uma coisa que me irrita muito, tá? Se você entra no WhatsApp de uma pessoa, observe o horário para você poder mandar mensagem e, pelo menos, fala, eu me chamo Maria. Você poderia me ajudar com isso? Eu ajudo naquilo que eu posso. Mas fica difícil de eu agradar todo mundo. E eu vou ser bem sincera com você. Se você que está assistindo o vídeo se ofendeu porque eu falei aqui que eu não tenho tempo de responder todo mundo, é porque você, provavelmente, é das pessoas que não gostam de fazer pesquisa. Prefere perguntar, tá? Eu tenho que vir cá gravar esse vídeo, gente, porque está me incomodando muito. Eu já não estou com muita paciência para pessoas que têm preguiça, que só querem sugar das outras, tá? Isso eu estou falando para aquelas pessoas que sabem ler, escrever e usar rede social e, ainda assim, preferem ir pedindo privado, tá? Claro, aqui no canal tem gente que entra em contato comigo, me dá bom dia, pergunta pelos meus filhos, é super educado, espera eu ter tempo para poder responder, tá? Eu agradeço muito. Agora, tem pessoas aqui também nesse canal, gente, que é analfabeta. Eu entendo, tá? Então, para essas pessoas, eu mando risco, eu mando link, mas tudo no seu devido tempo, quando eu tenho tempo. Porque, na verdade, a minha prioridade é a minha empresa e os meus filhos, tá? Então, assim, o YouTube, as mídias, as redes sociais, para mim, é o segundo plano. Por quê? Porque a renda que vem daqui é muito pouca, porque a maioria das pessoas assistem os vídeos, não deixam o like, não assistem os comerciais. Então, a renda daqui é muito pouca. Eu não dou conta de me manter com o valor da renda do YouTube. Por isso que eu preciso fazer as minhas encomendas e manter a minha empresa, tá? E a minha empresa, eu só consigo ganhar o meu dinheiro trabalhando muito, pintando muito, pesquisando muito e investindo muito. Se eu for daquelas artesanas, igual tá aqui ultimamente, essa geração, com preguiça de fazer pesquisa, fica complicado. Então, quando você me manda uma mensagem do tipo, que tamanho tem esse risco? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo ali atrás? As caixas com meus riscos ficam lá. Se você me manda uma mensagem dessa, e eu falo pra você, ah, foi na A4, e você não sabe o que é A4, vá pesquisar o que é uma folha A4, tá? Os meus riscos ficam lá. Quando você me manda mensagem, eu tenho que parar o meu trabalho, abrir a caixa, procurar aquele risco, medir pra mim poder te responder. E, gente, eu não tenho tempo pra isso, tá bom? Agora, quando a pessoa espera, às vezes eu ainda faço. Vou lá, faço a medida e mando pra pessoa, tá bom? Então, assim, assista os vídeos onde eu falo as coisas. Eu falo risco na descrição do vídeo. Se você não sabe, gente, acessar a descrição do vídeo, pesquise, aprenda, tá bom? Tá me deixando irritada, eu sei que eu vou ofender algumas pessoas que hoje em dia você não pode falar nada, que as pessoas se ofendem, tá? Agradeço quem entendeu de coração. Tá? Agora, se você me mandar mensagem, não me dar bom dia e não se identificar, vai ficar difícil de eu te ajudar com alguma coisa, tá bom? Agora, aquelas pessoas que entram em contato, que conversam comigo de boa, de que me mandam mensagem, eu gosto de receber esse carinho de vocês, eu respondo sim, com o maior prazer, mas se você me mandar uma mensagem e não se identificar, provavelmente eu não vou te responder, tá? E não vou me importar se você me chamar de grossa, de mal educada, porque vamos combinar que paciência tem limite. Ultimamente, a minha anda assim com artesãs preguiçosos, tá? Gente, desculpa o meu desabafo, mas eu precisava falar, porque as pessoas têm que ter noção, tá? Têm que ter o fair play aí, ter um pouco de gentileza, de sutileza, de sutileza com as outras, e fazer as coisas de forma certa, tá bom? Pensando no próximo, em vez de sair por aí mandando mensagem pra todo mundo, pedindo ajuda pra todo mundo, quando na verdade tá com preguiça de fazer pesquisa, tá certo? Agora, se você entrar em contato comigo, se identificando, me dando um bom dia, e ter paciência pra esperar eu responder, eu vou te responder com o maior prazer, tá? Fiquem todas com Deus e até a próxima.